Aqui tá o ovo frio, tomate, feijão, arroz e o nosso peixinho que eu fiz. Olha o ovo do Lourenço, os outros eu já embrulhei aqui, ó. Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque aqui vai bem, graças a Deus, né? Hoje a gente vamos lá na igreja, a gente vai assistir a encenação de Cristo, né? Todo ano a gente faz, já é uma prática já, né? Todo ano a gente vai assistir. E é assim, é o segundo ano que as crianças já estão entendendo, né? Da encenação, no primeiro ano eles ficaram assim de boca aberta, esse ano tenho certeza também. E é isso, vão passar esse feriadinho assim, indo na igreja, depois voltando pra casa. Quem aí vai fazer peixe hoje, sexta-feira santa, né? Eu vou fazer um peixinho aqui, na airfryer, já tá até ali. Já vou ter que colocar pra descongelar, gente. Na hora que eu chegar lá da igreja, já tá descongelado. Um feriadinho na sexta-feira, né? É tão bom. Porque aí dá pra... Quem aí viaja, né? Eu não viajo não, né? Eu acabo ficando em casa. Mas pra quem viaja, né? Pegar um feriado na sexta, já vai na quinta, fica sexta, sábado e domingo. O duro é o tempinho, né, gente? Que às vezes tá nessa chuva, às vezes tá sem sol, né? Não sei. Pelo menos aqui, assim, o estado de São Paulo. Acho que o Nordeste lá deve fazer muito sol, né? Nesse tempo, nesse período aqui de tempo. Mas é muito bom, né, gente? Pra viajar. Quero pegar um feriado, assim, também. E viajar com as crianças mais pra frente. Mas eu tô aqui em casa, nesse feriado. Vou ficar aqui em casa. Vou fazer um ovinho, né? Pras crianças. Queria convidar vocês a conhecerem, gente. Aproveitar, né? A conhecer o canal da Adriana. O canal da Adriana, né? Que ela grava junto com as filhas. Aí ficou o canal da Família Mariano. E é um canal, assim, muito bom, né? De se assistir. Eu já me inscrevi no canal, gente. Eu me inscrevo em todos os canais. Já me inscrevi. Já tô lá curtindo, assistindo. Dando a força, né? Pra Adriana. Eu quero convidar vocês também lá no canal dela. Pra assistir. E dar esta força. Lá ela fala rotina de vlog. Tem receitas. Quem ama receita aí. Ela grava sempre com os filhos dela, né? Que é um casal. E rotina, vlog. Tudo assim que vocês gostam de assistir. Tem um pouquinho lá no canal da Adriana. Então, eu convido vocês a ir lá, né? A dar esta força pra esta guerreira. E se inscrever, gente. No canal. Ajudar ela a bater os mil inscritos. E é isso. A minha parte eu já fiz. Já fui lá. Já me inscrevi. Então, bora lá também. Ajudar a Adriana. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também fixado nos comentários. diatrales. Meu filho. Não só aqui. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Eu revolto muitas coisas. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 aqui. Então tá dando bastante. Eu não vou fazer tudo de jogo, né? Eu tenho... Quantos sobrinhos com a mãe? Deixa eu contar. Júlia, Helena, Arthur, Maria Fernanda e o Hendrick. Cinco. Cinco ovos. E... Comprei também umas coisinhas, né? Que as crianças gostam de fazer, decorar, né? Aí eu vou gravar lá no canal das crianças, eles fazerem o próprio ovo deles, né? E... Comprei essas coisinhas, ó. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar. Eles que escolheram. Cada um escolheu uma coisa, ó. O Lourenço escolheu os confetes. Aí o Samuel escolheu esses aqui, ó. Kaique escolheu esse e esse daqui. Aí vamos decorar. Peguei esse potinho, ó, pra colocar o ovo de Páscoa. Aí aqui, gente, já tá o chocolate branco. Comprei dessa marca aqui, mas experimentou lá. Tinha uma moça lá dentro. Da Malvé. Malvé Léo. É muito boa, viu? É bem, bem... gostosinho. Aí o chocolate preto eu já comecei a fazer, já. Sabe? Aí agora eu vou fazer esses aqui, ó. Do chocolate branco. Né? Mas só que eu, assim, eu comprei a forma de 250, gente. Eu deveria ter comprado uma forma menor de 200, né? Ou 150. Vou separar tudo aqui. Começar a fazer esse ovo aqui. As crianças vão decorar, né? Do jeito que eles querem. Aí eles vão escolher. E os outros ovos eu vou colocar. Nem sei se vai caber aqui o de 250, ó. Mas só que aí tem grande aqui, né? O Lourenço, que é o dourado. Aí o Samuel... O Samuel não escolheu esse aqui. Ó, escolheu. Não, aí ele escolheu. Acho que foi um desses aqui, ó. Vou abrir aqui pra ver como que é. Ai, que grossinha, gente. De colorinho. Ai, que fofinho. Meu Deus, que lindo. E esse azulzinho também, olha. Mas ele é bem pequenininho. Eu não sei se vai caber o ovo. Porque o ovo é de 250 gramas. Vamos ver a forminha. A forminha eu comprei, ó. Pra ovo de 100 a 250. Eu fiz um desafio com as crianças de fazer o ovo. E eu ganhei. Não, ainda ninguém ganhou, né? A gente tá colocando lá no canal deles. Olha o ovo do Lourenço. Os outros eu já embrulhei aqui, ó. Olha o do Lourenço. Mas os outros estão tão bonitos. Aí o que nós estamos colocando? Tá tampando o ovo do Lourenço. Mas eu não sei se vai ter como tampar, né? Porque tem muita coisa. Colocou muita coisa dentro do ovo. Vamos ver. Aí na Páscoa, eles vão abrir o ovo, né, Lourenço? Aí nós vamos colocar o negócio. Derreteu o meu ovo. A gente... Olha o que tem aqui, gente. Ó, isso aqui é brigadeiro. Aí tem esse negocinho aqui, ó. O canudinho. Brigadeiro branco e preto. Colocou essa bolinha, confete, essa bolinha e brigadeiro azul. Aí a gente esquentou o brigadeiro, o microondas. E o Lourenço colocou... Ele já tá levado. Aí moronou todo o ovo. A gente já levou. Agora vamos... A gente já levou. Agora eu vou embrulhar o do Lourenço. Pra ver como vai ficar. Bom, eu tô cansada, meu Deus. Hoje foi um dia tão, assim, produtivo, sabe? Agora terminei aqui os ovos das crianças. Esquentei a comida, né? Fritei um ovo. Pra as crianças comerem. Eles não queriam comer peixe. Aí fritei um ovo. Pra cada um. Comeram. Depois um tempinho tomou banho. Agora eu coloquei eles lá pra dormir. E terminei aqui o meu ovo de Páscoa. Falei, eu vou terminar hoje? Porque amanhã, gente... Eu acho que eu não vou conseguir terminar. Então eu fiz quatro ovos de Páscoa. Na verdade, as crianças fizeram um deles, né? Fizeram aquele auê deles, né? E eu fiquei meio assim. Tinha uns docinhos aqui, mas aí eu não coloquei. Entendeu? Depois que eu... Agora que eu fechei, eu falei assim... Gente, por que eu não coloquei? Os confetes dentro do ovo, né? Mas aí acabou. Que eu não coloquei. Deveria ter colocado, mas não coloquei. Aí agora eu terminei o ovo. Então eu fiz pra Júlia. Pro Arthur. Pra Helena. E pro Hendrik. Apesar de que o Hendrik ainda nem come, né? Quem vai comer vai ser minha irmã. Mas aí eu fiz pra ele. Eu ia fazer um pra Maria Fernanda. Mas a Maria Fernanda acabou de nascer, né? Aí eu falei assim... Ah, então acho que eu não vou fazer pra Maria Fernanda, não. Não vai nem comer. Então do próximo ano eu faço pra Maria Fernanda. Ai, gente. Ficou uma grossinha. Meu Deus. Aí amanhã eu já mandei uma mensagem lá pro Negão, né? Falei, Negão... Amanhã você passa aqui, né? Que eu tenho os ovos das crianças. Pra pegar. Aí eu preciso mandar uma mensagem também pro meu irmão Wesley. Né? Pra ele vir pegar o da Júlia. E a minha irmã disse que vem aqui no domingo. Então aí o do Hendrik pega no domingo, né? Porque senão, gente... Aí eu não vou conseguir entregar, né? Pra eles. Ainda bem que eles vêm aqui buscar. Vou mostrar pra vocês. Fico aqui, ó. Os chocolates pretos, né? E os brancos. E que ficou uma sujeirinha do preto aqui, ó. Aí eu fiz. Aí então vai ficar dois brancos e dois pretos. Eu comprei aquele... Aqueles potinhos, gente. De colocar. Cadê eles? Lorenzo? Vê se tem. Onde que eu coloquei? Ó, eu comprei esses potinhos aqui. Aí eu vou embrulhar ele, gente. Nesse daqui, né? Eu sei que não é esse daqui que usa, né? Pra embrulhar. Mas como tem esse aqui aqui agora, eu vou embrulhar ele. Eu tava pensando em colocar um branco e um preto. Um branco e um preto, né, Lore? Será que isso vai gostar assim? Ou dois brancos e dois pretos? Fala pra mamãe. Dois brancos e dois pretos. Não. Um branco e um preto. Não. Quem for bom vai tirar dois brancos. Quem for vinho vai se tirar dois pretos e dois brancos. Então tá, não vou fazer misturado não, né? Vamos ver, então. Esse é um, dois brancos. Tá dois pretos e dois brancos. Eu comprei esses daqui, gente, também, ó. Né? Pensando no Hendrick. Só que é pequeno. O ovo é grande. Não deu certo. Vou guardar, né? Quem sabe o ano que vem não dá certo, né? Aí eu comprei esse daqui, ó. Peguei esse... Os dois dourados é pros meninos, né? Eu tô entucada com esse laço. Porque um saiu maior e o outro saiu menor. Eu não medi, sabe, certinho. E o azul terminou. Era os últimos. Aí eu deixei assim, menor também. Isso daqui pras meninas. Esse laço aqui eu não tenho, gente. Olha, casou certinho. Pra aqui, mas também era o último pedaço que tinha. Aí eu coloquei verdinho no outro. Aí ficou assim, ó. Os quatro ovos. Né? Dois das meninas. E dois pros meninos. Aí eu vou colocar agora aqui na geladeira. E guardar. Aí sobrou esse daqui verde, ó. Só que aí eu queria... Ia colocar verde, né? No dos meninos. Aí eu falei, ah, não. Vou deixar só um das meninas de verde. Agora, gente, eu vou tomar o meu banho, né? E vou descansar. Fica aqui só. Todo mundo dormiu. Aí tá eu só aqui. Uma porta aqui, ó. Eu tô querendo colocar alguma coisa aqui, gente. Nessa porta. Né? Um pano. Alguma coisa assim. Vou ver o que que eu coloco aí. Ficou uma louça aqui. Vou ver se eu vou tomar um banho. Acho que eu vou despertar mais, sabe? Aí dá pra me lavar a louça agora. Acho que é bem rapidinho, né? Muita coisa não. Aí eu já vou e já lavo. É... Então, eu vou tomar um banho. Tomara que eu desperto. Porque, olha... Eu tô desde as 5 horas da manhã, gente. Meu relógio despertou as 5 horas. Eu esqueci de tirar, né? Porque ele vai despertando das 5. Aí depois 5 e 15. 5 e meia. Aí hoje 5 e meia eu já tenho que já levantar. Até 5 e 45. Né? Pras crianças eu esqueci de tirar. Aí depois eu não dormi mais. Aí eu tava lá na frente. Era 5 horas. Eu vim no banheiro aqui. Aí não consegui dormir mais, gente. Aí tô desde as 5, então. Em pé. Tô com o meu olho assim, ó. Tentando segurar ele. Porque tô bem cansada. Aí eu vou tomar banho. Se eu já despertar, eu venho e arrumo a louça. Gente, olha esse tempinho de frio. Olha o tempinho de frio. A planta chega a balançar aqui, ó. Tá balançando um ventinho. Muito vento. Ultimamente nem tô molhando muito as plantas. Porque só chove só. E elas só tão crescendo, só. Preciso depois fazer um reparo, sabe? Que ainda não fiz. Eu já mostrei a minha palmeira. Que eu plantei. Olha como ela já tá grande. Eu plantei duas. Outra tá ali na frente, né? E essa tá aqui. Plantei uma palmeira, gente. Ai, meu Deus. Vai demorar um ano pra... Um ano não, né? Muitos e muitos anos pra crescer. Porque olha. Vai crescendo por folha. E ultimamente eu também nem tô molhando a minha pimenta. Olha como ela tá bonita. Só deixa ela assim, gente, ó. Com a chuva se encarrega de molhar. Porque tá uma chuva. Olha, anda. O tempo já está fechando, ó. Daqui a pouco desce água aqui. Esse dia, tão assim, né? Com friozinho. Tá bom mesmo pra ficar debaixo das cobertas, né? Deitado e descansando. Mas tô aqui. Tô com as roupas aqui. Eu deixei dormir, gente. No varal. Fiquei com muito medo. Mas na hora que eu vi que tinha algumas estrelas no céu. Eu falei. Ah, não vai chover. Eu vou me arriscar, né? Arrisquei. Deve ter garoado, né? À noite. Não sei. Porque tá friozinho, né? Mas chover, não choveu. Porque o chão não está molhado, né? Então eu vou tirar essas roupas daí agora, né? Antes que caia. Porque o tempo tá carregado. Vai dar chuva. Hoje. Hoje já deu. É o chuva mesmo, gente. Olha isso, ó. Molhada. Agora aqui também molhada. Mas retirei todas as roupas. Coloquei aqui, ó. Tá em cima da mesa. Porque tem algumas que estão úmidas. Eu vou colocar em cima das cadeiras. Pra secar, né? Não vou guardar assim, úmida, não. E tem outras que estão secas, ó. Essa já está seca. Aí eu vou separar tudo aqui. Pra guardar, né? Aí as crianças vieram também. Me ajudar. Aí agora parece que tá parando. Aí vai entender, né, gente? Só pra gente correr nessa chuva. E aí, sabe o que eu queria falar, gente? É referente, né, aos comentários. A gente vê, assim, tantos comentários desnecessários, né? Que não acrescenta nada na vida, assim, na minha vida. E também eu não sei se acrescenta na vida da pessoa, né? Que está comentando. Os comentários que chegam a ser com muita maldade, sabe? Eu não sei porque essa raiva toda sempre teve aqui no canal, né? Nunca mais, assim... Mas parece que a maldade tá cada vez aumentando mais, né? E isso muitas vezes, gente... Eu encostar a porta, as crianças estão lá assistindo. Acho que parece que o som tá aqui da TV. E isso muitas vezes me deixa muito triste, gente, com esses comentários maldosos, né? Porque sempre teve crítica aqui no canal. Sempre teve. Mas os comentários de agora, sabe? É muita maldade. É uns comentários, assim, desnecessários, sabe? Estava até procurando aqui um comentário, gente. Porém, eu não consegui encontrar mais. Porque são muitos comentários, sabe? Muitos comentários eu acabo apagando. Vocês podem ver aí, né? Eu apago porque eu fico com vergonha das outras pessoas que comentam. Vê isso, sabe? Vê, nossa, olha como que eles falam da Lilian. Muitos comentários eu apago. Muitos mesmo. Aqui no meu celular, chega todos comentários, gente. Todos. Não deixa um. Todos comentários. Claro, porque eu ativei a notificação. A gente... Não sei se vocês sabem, né? Eu vejo os comentários pelo YouTube Studio. Não é pelo YouTube mesmo, né? É pelo YouTube Studio. Então, todas as notificações, assim, de comentários chegam, né? Que eu coloquei. Eu falei, eu vou tirar essas notificações. Porque, assim, é tanta... Como você vê todos os comentários, né? É muita coisa ruim, sabe? E às vezes eu fico me sentindo, assim, muito mal. Gente, por que será que essas pessoas, né? Comentam, assim, tantas coisas ruins, né? Os maiores... O comentário, assim, né? Que teve agora, diz que os meus filhos têm piolho no cabelo. Isso é que eu olho muito, gente, no cabelo das crianças. Porque quando penteio... Porque lá na escola mesmo, né? Eles falam, né? Por causa de piolho, essas coisas. Meus filhos não têm piolho no cabelo, gente. E tem outros comentários também falando referente ao Lourenço. Fala que eu trato o meu filho diferente dos outros, gente. Não tem como isso. Isso não tem lógica. Às vezes o Lourenço gosta de aparecer aqui. Às vezes não gosta de aparecer no aniversário dele. Pra quem viu aí, pra quem assistiu os vídeos anteriores. Sabe que as crianças estavam doentes. O Lourenço, ele tava se recuperando, gente. De doente. E praticamente, assim, no aniversário... Eu já até expliquei isso, mas... Vem... Tá vindo ainda muitos comentários, sabe? Daquele vídeo. As pessoas estão assistindo, né? Tá vindo, assim, muitos comentários. Fala, olha como o menino tá triste. Por que que você não fez uma festa pra ele? Eu acho que a pessoa nem assistiu o vídeo. Porque eu já iniciei o vídeo falando que não deu certo de... Eu... Naquela semana... Uma semana antes eu fiquei doente. Aí depois, uma semana depois, as crianças ficam doentes. E eu tinha que tá fazendo todas as lembrancinhas. Todas as coisas. Então, eu resolvi... Programar, né? Pra uma outra data. Que ainda vai acontecer o aniversário do Lourenço. Porque, gente... Pra quem já pegou o dengue, sabe como que é. A gente não tem, assim, ânimo de fazer nada. É muita dor. É muitas coisas. Então, por isso que eu não fiz o aniversário do Lourenço. Mas não fiz, assim... Na data que tava estipulada, gente. Marquei numa outra data que vai ser agora. Em abril. Então, já tá marcado o aniversário do Lourenço. E eu agora tô começando. Porque, assim, eu tinha muito trabalho na cartonagem pra entregar. Então, agora eu tô começando a fazer as coisinhas, né? Porque eu gosto de fazer as coisinhas do aniversário. Então, eu vou fazendo, assim, pouco a pouco. Mas não, deixa aí nos comentários. Porque eu sou uma mãe que não cuido do Lourenço. Que o Lourenço é tratado diferencialmente. Porque eu fiz um festão pra cada um. Foi festão. Que pro Lourenço eu fiz um bolinho. Por isso que ele ficou com aquela cara. Ele tava se recuperando, gente, da... De doente que ele tava. E também, ele tinha dormido. Eu acordei ele. Falei, Louren, vamos cantar parabéns. Então, o que ele queria era voltar a dormir. Por quê? Com dor no corpo. Com febre. Mas ele sentiu no coração que ele gostou muito. Depois, no outro dia, ele nem comeu o bolo direito. Porque ele tava com dor, febre. Eu não sei o que ele tava sentindo. Mas eu mediquei ele. Na hora. Aí, ele falou, mamãe, muito obrigado pelo bolo. No outro dia, ele comeu quase a metade do bolo inteiro. Né? No café da manhã. As pessoas parecem que não assistem o vídeo todo, né? Não tem diferença nenhuma entre os filhos, gente. Você que é mãe, você sabe. A gente tenta tratar todos iguais. Quando faz pra um, tem que fazer pra todos. Se fizer só pra um, não tem jeito. E não fui eu assim que fiz. Foi uma pessoa que me ajudou a fazer a festa do Kaique. E a minha festa. E essa pessoa também tá ajudando a fazer a festa do Lourenço. Muitos outros comentários negativos. Vocês que leem aí, né? Vocês já sabem qual que é. Aí, muitos falam, nossa, ela apaga os comentários. Eu apago mesmo, gente. Porque eu tenho vergonha de outras pessoas verem o que vocês estão escrevendo, sabe? E vou continuar apagando também. Se eu ver que é um comentário que não tem, é sem anexo. Eu apago. E também, gente, bloqueando. Muitas pessoas que vêem aí que não conseguem mais. Muitas aquelas maldades. Tem pessoas que nunca comentou, sabe? Aí já vem no primeiro comentário com a maldade, sabe? E isso é muito triste, sabe? Não só pra mim, mas assim pelo Brasil mesmo, né? Eu sei que vocês têm, eu sempre deixo os comentários ativos. Eu falei que é uma coisa que eu não vou tirar. Porque é uma coisa que... Pra ficar mais próximo, né? De vocês, pra vocês dar dicas. Tem muitas dicas, nossa. Além desses, falando assim, só dessas maldades, né? Que tem. Mas, gente, eu agradeço muito vocês pelas dicas também que vocês dão. Pelo filtro, né? De dicas que vocês dão. Então, eu vou aí, né? Providenciar um filtro. Muitas falam, Lilian, compra o filtro de barro, né? Pra... Que é melhor. É mais barato pra fazer. Aí, como eu tô reformando a cozinha lá, eu já vou ver um outro filtro. Também que não seja muito caro e que seja tão bom quanto, né? Pra já colocar lá na... Na cozinha. Vocês viram que já deixou até um espaço lá. Fez a encanação já, né? Pra colocar o filtro lá. Mas, muitas dão dicas de filtro. Mas, outras, vem tipo... Já jogando a bomba, sabe? Do filtro. E é isso, gente. É... Eu sei que sempre vai ter comentários, né? Vocês sempre vão ver aqui me falando. Mas, assim, que vocês pensem que tem um ser humano atrás vendo, né? Os comentários, esses tempos pra trás aí, o Lorenzo, ele pegou o meu celular e tava... Eu pensei que ele tava vendo os desenhos, né? Alguma coisa assim. Mas, ele tava nesse outro aplicativo do YouTube Studio vendo os comentários. Ele falou, mamãe, será que essa pessoa não gosta da gente? Olha o que ela tá falando, né? Então, assim, é muito triste, né? Porque eles já estão entendendo aí, vê, assim, a maldade, sabe? A gente tenta sempre deixar eles longe, né? Mas, acho que vai chegar um tempo que eles vão ver. O Lorenzo já tá sabendo ler, já tá sabendo fazer as coisas, então... Mas, só que eu não deixo muito eles verem, né? Ter essa noção de tanto de maldade que as pessoas têm, né? Porque, pra uma criança, não seria bom, né? Já sentir essas maldades, assim. É... Então, é isso que eu queria falar. É, tentar, né, gente? Ver se vocês tentam maneirar um pouco. Muitas das pessoas que comentam, assim, muita maldade. Muitas, mas nem tá aqui no canal, sabe? Que nem eu falei. Acaba de chegar, já, destilando o ódio. Vamos aqui destilar. Não sei se é hater, não sei o que que é, né? Mas, vamos destilar o ódio aqui, né? Nessa pessoa. E tem um ser humano atrás disso tudo, que vê tudo. E é isso. Não sei se essa pessoa gostaria, né? Que um... Que fizesse pra ela o que tá desejando pra mim, né? Porque as pessoas só gostam de apontar, né? Na hora que é apontada, aí já é uma outra coisa. Esse canal aqui, né, gente? Desde o começo, assim, tem muitas críticas, né? Muitas críticas mesmo. Eu sei que é com todos os canais, sabe? Então, eu fico um pouco mais aliviada. Que não seria, assim, só comigo. Existem os comentários, assim, ruins pra todos os canais, né? Uns tem muito, outros tem pouco. Mas eu acho que sempre vai existir, né? Essas maldades, assim, das pessoas. Comentários de crítica. Às vezes é bom mesmo, né? Ajuda a pessoa, que nem aqui. Mas esses comentários maldosos, né? Eu acho que é desnecessários, né? Então, é isso. Eu só queria mesmo falar, assim, desabafar um pouco desses comentários, né? Que às vezes... Não é tão bom, assim, né? Quanto parece pra outra pessoa. Eu ainda tô sabendo lidar com esses comentários. Mas se fosse uma outra pessoa, acho que já teria entrado em depressão, né? Há muito tempo já teria ter saído, né? Então, eu queria deixar um beijão no coração de todas vocês. Vai lá conhecer o canal da família Mariano. Deixar o seu gostei lá no vídeo, né, gente? Se inscreve lá também. Pra ajudar eles a crescerem aqui no YouTube. Um bom final de semana pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.